Pessoal, e esse ex-Big Brother aqui que postou pra todo mundo que estava com ginecomaxia, que piorou muito nos últimos tempos, saiu em todo canal de notícia, né? Isso aí deu um bafafá danado. Colocaram até como se fosse uma doença mesmo. Eliezer tem doença na mama, né? Vamos entender essa situação? Pra você que não me conhece, o meu nome é Jorge Yamamoto. Além de médico, eu ensino médicos tudo isso aqui que eu vou conversar com vocês. Isso aqui eu vejo todos os dias. A tratarem pacientes que usam hormônio, né? E uma das consequências do uso hormonal é o desenvolvimento de ginecomaxia. Eu vou te explicar aqui. Se você não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva aí imediatamente. Porque toda semana tem vídeos aqui que vão te ajudar muito a compreender todo esse universo aí do uso hormonal. Que eu tenho certeza que te interessa aí muito. Então, vamos reagir aqui, né? Pra gente tentar construir uma narrativa, né? Todo um racional envolvendo essa situação que eu não o conheço. Mas vou tentar aqui. Só me mandaram aqui pra eu fazer um react. Mas vamos tentar construir aqui uma lógica, né? Então, ó. Eliezer conta que tem ginecomaxia. Saiba o que é o inchaço na mama. Aí já dá aquele bafafá danado, né? Como é a mídia, né? Que é uma coisa relativamente simples, comum. Pode ser que você, homem que está me assistindo, você tenha, né? Mas a mídia é lógico, né? Que usa isso a favor ali pra poder ganhar audiência. Beleza. Ó. Aqui, uma foto, né? Do Big Brother, né? Então, demonstrando que já tem tempo que ele tem, né? Então, visualmente aqui, ó. Tá vendo, ó? Um peitinho desenvolvido. O influencer e ex-BBB Eliezer, casado com a influenciadora Vitube, explicou nas redes sociais no último domingo, 16h07, que o inchaço da sua mama é devido a uma condição chamada ginecomaxia. A condição causa o crescimento anormal do tecido mamário masculino em decorrência do desequilíbrio hormonal. Eliezer contou que o inchaço piorou durante a gravidez da Vitube. Ou seja, se piorou, ele já tinha. Então, isso é uma informação muito importante aí pro nosso raciocínio. Então, é que ele explicou que piorou muito, incomodava ele, né? Mas piorou muito durante a gestação da lua. Beleza. Então, vamos entender o que que realmente aqui é a ginecomaxia, só pra gente criar um racional aqui de contextualizar de tudo isso. O que que acontece, pessoal? Todos nós, tanto homens quanto mulheres, nós temos aqui glândula mamária, né? Então, você tem, né? A questão é que, no homem, essa glândula não é funcional, ok? Então, você pega aqui, ó. Pode ser que você não sinta nada. Entretanto, existe, né, condições que levam ao desenvolvimento dessa glândula mamária. O que a gente chama de ginecomaxia, quando é o desenvolvimento da glândula mamária. E essa ginecomaxia, ela pode acontecer de diversas formas. Existe ginecomaxia que pode ser desenvolvida devido a fatores naturais, tá? Basicamente, em três situações. O recém-nascido, tá? O menininho recém-nascido, ele pode nascer com uma ginecomaxia, ele já nasce. E aí, a mãe desespera, lógico. Não tem o conhecimento ali. O pediatra tranquiliza, porque isso é normal e vai ser resolvido ali com o passar do tempo. Beleza. Então, recém-nascido, muito comum já nascer com peitinho. Segundo, adolescente. Esse é o mais comum ainda. Então, o menino ali, ele tá passando pela fase adolescente, ou fazendo a transição da adolescência para a fase adulta. E aí, devido às oscilações hormonais, esse adolescente, ele desenvolve essa glândula mamária. E aí, é uma fase muito difícil, porque ele já tá desenvolvendo a sua veidade, a sua autoestima, né? E aí, de repente, ele tem uma ginecomaxia, né? Um peitinho, né? Então, por exemplo, igual o do Eliezer, né? E aí, o que acontece? Aí, é zoado, né? Pessoal faz bullying, ele evita determinados tipos de blusa, né? Então, isso aqui também é muito, muito comum, né? Galera da escola zoar. Ótimo. Fala que é punheta, né? Não tem nada a ver com punheta. Isso, normalmente, é alteração hormonal. Só que também, a ginecomaxia, ela pode acontecer no idoso, tá? Então, o idoso também, devido a outros tipos de alterações hormonais, que eu não vou também entrar em detalhes, mas só pra você saber, pode acontecer ginecomaxia. E é natural, é comum, não traz perigo algum. Beleza. A ginecomaxia, ela pode também ser secundária a algum problema de saúde, ok? Então, às vezes, o cara tá com algum problema de saúde e uma das sinalizações é a ginecomaxia, ok? Por exemplo, problema de fígado pode desenvolver ginecomaxia. Problema de rim pode desenvolver ginecomaxia. Ou seja, é só uma sinalização. E a ginecomaxia também, ela pode ser causada, principalmente por uso de alguns medicamentos. Alguns medicamentos pra pressão, por exemplo, o beta-bloqueador, pode causar ginecomaxia. Por exemplo, o poupador de potássio, muito comum desenvolvimento de ginecomaxia com um medicamento chamado espirolactona, que é um antiandrogênico, e também é utilizado, né, dentro do contexto de controle da pressão, porque é um diurético poupador de potássio. Causa de ginecomaxia também é comum. Uso de alguns antidepressivos, né, ansiolíticos, pode desenvolver ginecomaxia. Alguns antipsicóticos pode desenvolver ginecomaxia. E o mais clássico são os esteróides anabolizantes, quando o indivíduo não sabe fazer o controle durante esse uso. Aí leva, né, a um quadro de ginecomaxia, beleza? Algumas coisas até um pouco mais graves, só que graças a Deus não são tão comuns, pode gerar ginecomaxia, como, por exemplo, câncer de testículo. O cara, às vezes, está com câncer de testículo, hiperprodutor de HCG, pode desenvolver ginecomaxia. Ou também, em casos um pouco também mais raros, o cara desenvolve um câncer de mama. Existe, sim, câncer de mama no homem. Isso pode se manifestar como uma ginecomaxia. Então, só pra te contextualizar aqui, né, da situação. Beleza. E aí, o Eliezer, ele até postou, né, alguns stories aqui, tentando se justificar. O interessante é o seguinte, né, que a galera tira sarro mesmo, né? Às vezes, nem na maldade, né? Mas imagina o seguinte, que essa é uma condição que o cara já está abalado, né? Então, é uma coisa que tira a autoestima do homem, tá? Eu vejo isso aqui todos os dias no consultório. Então, olha só, a pessoa postou assim, você colocou algum tipo de silicone no peito? Poxa, o cara já está lá chateado, né, com a situação, tentando até se explicar, né? E aí, a galera zoa, né? Mas beleza. Então, olha só, o que ele falou aqui? Não, gente, o que eu tenho é ginecomaxia, que é o crescimento da mama no homem. É o que eu te expliquei, né? Por causa de um desequilíbrio hormonal. Por mais que eu sempre tenha levado isso muito de boa, né? Porque a pessoa meio que acostuma, né? Com pessoas que me zoam, principalmente quando eu estava no Big Brother. É uma coisa que me incomoda muito e que piorou agora durante a gestação da lua. Piorou. Vamos tentar criar um raciocínio do porquê que isso pode ter piorado. Eu sei que muitos desses comentários são feitos na zoeira, brincando comigo. E super aceito. E entro na brincadeira. Mas a verdade é que a ginecomaxia afeta muito os homens. E realmente afeta, tá? Então, talvez ele até usou isso pra encorajar os homens, né? A buscar ajuda, né? E a tentar solucionar a sua situação. Vocês podem rodar no meu feed. Eu posso contar na mão o número de fotos sem camisa que eu tenho. Mesmo quando eu tô magro, as que eu tenho na praia sempre coloco uma blusa de botão aberta para esconder o meu peito. Que realmente me incomoda muito. E agora eu tô na luta pra ver se consigo diminuir ou tratar. Esse é o resultado de exame que eu fiz mais ou menos dois meses atrás. E minha testosterona está quase no mínimo. Ou seja, alguma coisa aconteceu no meu corpo que meu organismo reduziu e muito o hormônio masculino, o testosterona. Isso tá me preocupando, já que é um dos fatores que causa a ginecomaxia no homem. Exato. Igual, eu emagreci 8 quilos e até agora meu peito não diminuiu. Nós observamos que o exame de testosterona dele, ele tá com 33 anos. Fez o exame no dia 31 de 5 de 2023. Exame de testosterona de 283,27 nanogramas por decilitro. Beleza. Aqui, ó. Eu sempre tive isso, mas acho que as minhas decisões pioraram o grau da minha. Porque quando eu estava seco, magro, consigo disfarçar, mas pra isso eu tomava hormônio. Bomba. Para tirar a gordura do meu corpo. O hormônio tira a gordura do corpo, tá? Às vezes sem acompanhamento médico. Mas quando eu parava de tomar e engordava, o peito voltava o dobro. Exatamente. Na época eu tomava os hormônios, só pensava no presente. Hoje eu vejo que me lasquei. Será que tem mais alguma coisa aqui pra gente poder explicar? Acho que não, né? É isso mesmo. Bom, o que eu acho que deve ter acontecido aqui com o Eliezer? O negócio é o seguinte, pessoal. Vamos tentar criar um raciocínio aqui, ó. Vocês sabem que eu gosto de explicar tudo isso aqui. Vamos lá. Quando nós pensamos na glândula mamária do homem, vou colocar aqui, ó. Glândula mamária. Essa glândula, ela pode ser desenvolvida por alguns hormônios, tá? Basicamente, quem que é o principal? Estrogênio. Estrogênio. Principalmente o estradiol. causa um pouco de leite, tá? Que também pode desenvolver. Existe um outro hormônio chamado progesterona, que também pode desenvolver essa glândula mamária. Então, basicamente, são esses. Claro, existe um outro chamado IGF-1, que é a somatomedina C, mas assim, não é tão comum, já que também é um fator ali de proliferação, né? Tessidual. A questão é que tem um hormônio, e ele até dosou, né? A chamada testosterona, e ela faz uma função negativa nesse desenvolvimento. Ou seja, se a testosterona, ela tá num nível normal para alto, ela inibe esse crescimento. Mas se ela tá baixa, principalmente quando ela tá combinado com algum desses hormônios altos, ela desenvolve o peito, beleza? Então, essa é uma situação que eu quero que você entenda. Outra coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. A testosterona, a testosterona, ela tem um processo de aromatização, que ela sofre uma ação de uma enzima chamada aromatase e se converte em estradiol. Então, vamos pensar o seguinte. O Eliezer, ele já comentou pra gente que ele fazia o uso de hormônio. Beleza, não tô aqui pra julgar, recebo todos os dias pacientes nesse sentido, que estão usando hormônio, que estão tendo problemas de saúde. Tudo bem, estamos aqui pra tratar eles. Então, quando o cara tá usando algum hormônio, testosterona principalmente, ou derivados da testosterona, ele aumenta a sua testosterona. Beleza? E ao aumentar a sua testosterona, via de regra, né, ele começa a aumentar muito esse processo de aromatização. Existem pessoas que respondem mais, assim, tem pessoas que respondem menos, mas via de regra eu vou aumentar e, consequentemente, eu aumento o estrogênio. Então, é muito comum, e ele até reforçou lá a questão do acompanhamento médico, é muito comum que o cara não sabe fazer esse controle do estrogênio. E ao manter o estrogênio muito alto, eu já te expliquei que o estrogênio, principalmente, no caso, o estradiol, ele vai desenvolver essa glândula mamária. Ok? Então, deve ter acontecido que lá atrás ele vinha usando e isso contribuiu mais ainda para o desenvolvimento. É normal, né, eu vou te explicar uma coisa aqui para você, é normal que durante o seu desenvolvimento, né, da ginecomaxia, ou seja, quando ela está numa fase aguda, né, aquela fase realmente ali que ela está sendo desenvolvida, seis meses, né, desse desenvolvimento, é normal que o cara fica muito sensível, fica com o peito muito sensível, coça, dói no toque, Então, esse é o time correto, né, de você tratar. Aí você consegue reverter praticamente tudo. Agora, deixou passar, ela foi substituída por um tecido fibrótico, né, por fibrose, aí é só cirurgia, tá? Não sei se veio da adolescência, não sei se veio por outro motivo, mas ele falou claramente que ele usava hormônio, sem acompanhamento, que isso ela piorava durante o uso do hormônio. Então, possivelmente, deve ter acontecido isso. Ou, né, no caso, pode ser também que com o uso de hormônios, existem alguns hormônios que aumentam a prolactina, tá? Principalmente hormônios da classe dos 19-nor, progestágenos. Nandrolona, que você conhece como decadurabolin ou NPP, né? Decadurabolin, o nome correto mesmo é decanoato de nandrolona. E também nós temos que pensar na trembolona, também é muito comum aumentar a prolactina, tá? Mas, via de regra, a causa mais comum, o hormônio que vai mais causar é o estradiol. Beleza? Ótimo. E aí, o que que acontece? Ele falou que no passado ele usava. Ótimo. Aí, ele falou que recentemente, ele já tinha essa ginecomaxia, mas recentemente ela deu uma piorada. E deve ter acontecido. Em situações de estresse, então, o estresse, o estresse, ele pode causar uma baixa da testosterona. Por vários motivos, fatores diretos ou indiretos. O estresse, ele pode aumentar a expressão da aromatase. O estresse, ele pode gerar, por exemplo, mais compulsão na pessoa. A pessoa come mais, engorda mais. E como tem muita aromatase, né? O principal tecido que tem aromatase é o tecido adiposo. Então, por isso que vai ter uma conversão maior. Então, pessoal, ele se encontra numa situação de testosterona baixa. Ao se encontrar, também é um fator ali de piora dessa ginecomaxia. Ok? Então, por isso que piorou muito esse processo aí do desenvolvimento da glândula mamária dele. Beleza. Só que ficou incompleto esse exame. O que eu precisaria ver? Quanto que tá o estradiol dele? Quanto que tá o estradiol dele? Vamos olhar também o eixo dele. LH e FSH é bom olhar. Pra ver se o eixo dele tá inibido. Porque por que que ocorreu essa baixa de testosterona? Eu consigo deduzir muita coisa vendo isso aqui. Será que essa ginecomaxia, ela pode ser de purprolactina? Valeria a pena dosar. Valeria a pena também dosar função hepática e função renal. Como eu te falei. Será que ele tá tendo algum problema de saúde? Né? Então, vale a pena. Então, pelo menos isso daqui, ó. Seria interessante. E eu ainda, por também, por mais elo, eu solicitaria isso aqui, ó. Ultrassom de mama. Por quê? Com ultrassom de mama, eu consigo ver exatamente que tamanho que ela tá, se é realmente ginecomaxia, ou se é outra coisa, que é a pseudoginecomaxia, a chamada lipomaxia, que é a como de gordura, né? Mas eu acredito que isso aqui não seja, né? Porque senão ele... Porque ele já tem o parâmetro, ele já sabe que ele tem ginecomaxia. Então, é isso. Ficou incompleto. Beleza. Valeria dosar tudo isso aqui pra gente ter uma noção melhor. Ótimo. Como que eu trataria esse cara? Se ele chegasse pra mim? Primeira coisa. Eu teria que tirar ele da testosterona baixa. Eu iria colocar hormônio pra ele? Nesse momento, não. Então, o que eu iria fazer? Eu iria tentar aumentar a testosterona dele com algum medicamento. Qual que é o medicamento de escolha? O clomifeno. E temos vídeos aqui do clomifeno, tá? Depois você dá uma olhada aí. Uma coisa é o seguinte. Eu tenho a testosterona, ela se converte em estradiol, e esse estradiol, ele tem o potencial de ligar na mama. Isso aqui, através da enzima aromatase, a testosterona é convertida. Ótimo. Eu colocaria o inibidor de aromatase pra ele pra tentar reduzir essa aromatização, como, por exemplo, anastrozol, letrozol, eczemestano. Nesse momento, eu não colocaria. Por quê? Eu não sei quanto que tá o estradiol dele. Porque se o cara tá com a testosterona baixa, e eu rebaixo mais ainda o estradiol dele, o cara, o pau do cara nem sobe. Então, eu não faria isso. O que eu faria? Eu tentaria bloquear o estrogênio aqui. Pensando que a maior parte, né, a forma mais comum de manifestação da ginecomastia é pelo estrogênio. Então, eu tentaria também, ó, bloquear aqui. E como que a gente bloqueia? Com o CERMI, que são moduladores seletivos do receptor estrogênico. O clássico tamoxifeno, mas pode ser usado também um outro medicamento chamado haloxifeno. Eu colocaria isso de escolha. Perfeito? Mas eu acredito que só com o clomifeno, só de dar uma subida nessa testosterona, e claro, eu tendo em mãos esses outros, né, parâmetros, já melhora a situação dele, tá? Então, mas precisaria ver. Agora, o que eu conversaria com ele? Eu conversaria o seguinte, Eliezer, como você falou que já vem te incomodando, essa ginecomastia, ela já é antiga, já vem te incomodando, né, impacta a sua autoestima, se organiza pra você entrar na faca, cirurgia, né, porque vai ser o tratamento padrão ouro mesmo. Como que funciona essa cirurgia da ginecomastia? Aqui, ó, entre a pele da sua areola e a pele do peito mesmo, né, do tronco, é feita uma incisão, tira essa glândula, né, ou pelo menos parte dela, sutura, o indivíduo vai embora. Acabou com o problema dele. Então, pra já resolver isso, né, agir realmente na causa mesmo, na fonte mesmo, né, então pode ser uma possibilidade pra você pensar. Então, é isso como eu conduziria esse caso, tá? Não conheço a história dele, não sei o que realmente aconteceu, tô tentando deduzir aqui, criar hipóteses com o que eu tenho de informação na mão, tá? E se ele assistir isso, espero aí ter contribuído pra pelo menos esclarecer a situação dele, esclarecer a sua situação, porque eu sei que muitos homens que me assistem sofrem, né, com essa situação de ginecomastia. De qualquer forma, eu espero ter te ajudado, se for alguma dúvida, deixa pra mim aqui nos comentários, terei o maior prazer em ler, em criar conteúdo pra você. E se você não me segue em todas as minhas redes sociais, eu te dou conteúdo de valor todos os dias, através de todas as minhas redes sociais, falando pra você a respeito de uso de hormônio, colaterais de hormônios, hipertrofia, emagrecimento, saúde sexual, tratamentos capilares, performance esportiva, que eu tenho certeza que te interesse muito. E pra você que é médico, e quer dar um passo a mais nesses tipos de tratamentos, conheça todos os meus métodos, as minhas metodologias, os meus cursos, onde eu te levo do zero ao avançado, em tratamentos de pacientes que usam hormônio, claro, de uma maneira ética, de uma maneira assertiva, sem ferir nenhuma norma do CFM. Então, te convido a conhecer, de qualquer forma, espero ter te ajudado, grande abraço, e até o próximo conteúdo.